Das 17 partidas que o Bahia fez em 2024 dentro de casa, venceu 15 e empatou duas vezes. Os dois resultados de empate foram justamente na eliminação para o CRB no último domingo e a perda do título do Campeonato Baiano para o Vitória na segunda partida. O Bahia, mais uma vez, enfrentou dificuldades quando é o protagonista, quando precisa ter a bola e precisa desencaixar adversários que vão muito bem defensivamente. O time comandado por Daniel Paulista dificultou muito, principalmente o lado direito do Bahia, que tem Everton Ribeiro, que tem o Santiago Ares. O Léo Pereira, jogador do CRB, marcou muito bem, junto com o Matheus Ribeiro, que é um lateral direito, mas jogou como lateral esquerdo. Conseguiram segurar aquele setor e o Bahia não teve tanta criatividade. Foi um time imprevisível. O Bahia precisa enfrentar o Atlético Mineiro e demonstrar que vai ressurgir após mais esse problema dentro da temporada. É um time que encanta com a bola nos pés, mas no momento decisivo, até aqui, demonstrou muito pouco.